É o que todos falam aqui na live, inclusive se alguém tiver falando aqui ó Amanhã não vai ter fisioterapia? A avó é guerreira né pessoal? Não A avó é guerreira Todo mundo comenta viu? Porque a moça falou A avó é muito guerreira Então, mas acho que ela vai mandar nós parar, porque nós perdemos muitos dias Não, eu preciso ir lá conversar com ela, fiquem tranquilos Não, mas ele quer ir, eu vou ver pra ele, se ele quer ir de terça ele vai Não, mas se ele quiser ir de terça, se ele quiser ir de terça Ah, calma É, fica em paz Tem vezes que você não tava bom, você passou por um processo do rim Veio a ter recuperação Fica em paz A Jordani, ela ajeita lá pra gente, o vovô Anésio volta a fazer lá Faz em casa também Fiquem em paz, eu vou ajeitar pro senhor isso daí, tá bom? Fica tranquilo Você vai fazer Não, porque aí no pronto-socorro faz esse tipo de trabalho só de terça-feira Tá bom, beleza E aqui em casa vai ser de quarta e sexta E de quinta-feira a gente vai fazer em você Eu tô aprendendo com ela As próximas aulas vai ser comigo Ó, amanhã precisa fazer Entendeu? Do brinquedinho Do brinquedinho, exatamente Amanhã Amanhã ela já deixou os brinquedinhos, ela já deixou aqui Pra amanhã a gente usar Ela falou assim, ó, deixa aqui E amanhã vocês usam os brinquedinhos Amanhã, depois da manhã Não, depois da manhã não Amanhã, aí na sexta ela já volta Depois da manhã, depois da manhã Tá bom? Ah, é tudo assim, bem explicadinho Nos mínimos dos mínimos detalhes, né? Não é não? Nos mínimos detalhes Não é não?